E aí galera, vamos lá simbora Trocar de arma aqui, trazer minha shotgun de volta Eu sem shotgun eu fico perdido Deixa eu ver É, vai ferrar Ele não está atirando nada não, é o fresco, é? Ele não está atirando nada, mano Estão juntos, agora sim Puxa E aí, não para de atirar, ó Acho que é meu controle, está quebrado Acho que é meu controle, mano Eu não quero a arma, mas não é arma não Atenção de infelizamento Atenção de infelizamento Atenção de infelizamento Proego Eu estou com um tanque agora, mano Porra, ele não deu nada, mano. Pelo que é cobertura, eu tô morrendo. Cadê quem que tá tirando em mim, mano? Tá, melhor ter pegado a Sniper, mano. Tá dizendo que tem um peão aqui. Correu. Granada, tiro. Carrega logo, o negócio vai ficando feio. Carrega logo, o negócio vai ficando feio. Correu. 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 Ele tá mirando em mim. E eu tome na vampira ali ó, porque ele é inimigo ou é amigo, baixa, deixa o life encher É granada, só tenho 14 tiros A ponta está segura Recarrega aqui Mano, quase que eu morro atropelado mano A ponta está segura A ponta está chegando A ponta está chegando A ponta está chegando A ponta está chegando Deve ter sido só Pusso! Pusso! Posição! Tensão! Próximo! Vamos lá! Eles precisam descarar o bom equipamento. E eu estou vendo nada antes, eu estou atirando Eu estou engançado em que mano? Recorri para um beco sem saída, fila da mãe Ta carna do que lhe zanece a tamo Ta carna do que lhe zanece a tamo o jogo tá soltando o jogo tá soltando o meu controle quebrou de vez que até o L1 tá atrapalhando o L1 isso, com bastante mais os caras tá difícil de matar, mano e a fumaça, e a fumaça Get in there now! Get behind the tank, Riker! Ready to engage! Get in there, Riker! Que massa, mano. Pegamos Ok, vamos proceder Os caras agacham uma missão no mundo e não matam ninguém antes Nós não temos a visita e a defesa, não podemos proceder Tipster, dê-me o target Se eu ver o target aqui, eu estou tendo Tem a visita e a defesa, eles abrem a porta para você Eu estou tendo Eu estou tendo O que é que tem aqui? Talvez O que é que com a nossa vida? Fá Já está Mára Caralho Olha lá Vou ver E aí E aí E aí E aí E aí Feliz baixa E aí 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 Ok. Quase cheguei a 3 de life. Tem um tanque ali mano, é um tanque mesmo inimigo. Quero um negócio de encher munição. Acho que eu tenho nada anti-tanque aqui não mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Estão prontos? Dê-lhe uma janela! Pega-lhe uma janela! Pega-lhe uma granada! A granada está cheia! Um Anselmo! Pega-lhe um caminho! Adam! Pega-lhe! Pega-lhe uma janela! Tanque-fila-da-mãe! Que missão top! Pega-lhe uma janela! Vamos tentar! Pega-lhe uma janela! . . Ele vai cair hein galera O que foi agora? O que foi? Ah, esse aqui é amigo O que foi agora? 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 O que foi agora?